Doutor Cavalheiro Vamos então escutar agora mais uma dos Doutor Cavalheiro Os Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro ao vivo E os Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro ao vivo Doutor Cavalheiro ao vivo Os Doutor Cavalheiro E Doutor Cavalheiro Doutorcavalheiro.blogspot.com Doutor Cavalheiro fixem este nome porque vão continuar a ouvi-los por aí